Bom, dando continuidade aqui ó, esses que são os nossos modelos de macaquinho, eu acho que já te enviei até a coleção, tá ó, paginar, lindo, 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 olha, qualidade do jeans, um jeans grosso, vale essa lavagem, alguns tem rendinhas, a gente tá criando umas coleções aí, tamanho especial, como você tá vendo aqui ó, tamanho especial. Esse modelinho aqui, então peça, é mais ou menos uns 20, 5 modelos, tá bom, tô aguardando aí o seu pedido.